Portela, qual o diferencial desse leilão que vai acontecer agora dia 21? Então, temos aí o primeiro leilão da Romancine Agropecuária, com em torno de 40 reprodutores e progêneses dos touros deles, que são aproximadamente 400 bezerras que estarão sendo colocados em pista. Animais da mais alta genética, qualidade excepcional, que com certeza quem vir a prestigiar o nosso evento vai gostar do que estará sendo apresentado em pista. E qual é a expectativa do povo da região participar? Os nossos leilões, como é de praxe, têm sido da melhor forma possível, com quantidade, qualidade e preço. Hoje, a Praça de Laranjeiras do Sul é referência a nível de Paraná e a nível do Brasil. Inclusive, saiu até na DBO já, com melhor preço e melhor qualidade e quantidade. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Tenho certeza que esse será mais um marco que ficará já marcado para o próximo ano, o próximo leilão da Romancine e convidados. E os produtores da região que quiserem participar, como que eles podem fazer? Esse leilão é um leilão de convidados, Romancine e convidados. Então, nesse leilão, são apenas animais, filhos dos touros da Romancine. Então, nesse leilão, especificamente falando, não terá abertura para bezerros de outros criatórios. Laranjeiras é referência em leilões na região? Com certeza. Devido à qualidade apresentada em pista, compradores, inclusive de outros estados, estão vindo a comprar e retornando nos próximos leilões, porque gostaram do que viram. Que não é só comprar porque o bezerro é bonito. Compre-se, vai recriar, vai ter que ter resultado, retornando financeiramente no bolso. Senhor Luiz, o que o senhor espera desse leilão que vai acontecer agora, dia 21 de agosto? Bom, eu espero um sucesso total, né? A gente nunca faz, nunca aposta no pior, né? Sempre aposta no melhor. Não, mas eu acredito, a pecuária está aquecida, né? E o reprodutor de qualidade sempre vende. O pessoal, principalmente os criadores, eles estão vendo que investir em genética não é despesa, é investimento. Então, nós temos os animais aí com uma grande genética, os animais criados na região, animais acostumados com a nossa pastagem, com o nosso clima, com o nosso relevo. Então, são animais aí que vão se adaptar muito bem e já estão adaptados na nossa região. Então, quem comprar, com certeza vai ter esses animais aí já adaptados. E eu quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite aí, o pessoal que não comprou, os criadores que não compraram ainda para essa próxima estação de monta, reprodutores, vão ter essa oportunidade. Vai ser em torno de 40 reprodutores, da mais alta linhagem, reprodutores, como eu falei, já aclimatados. Então, eles vão ter a oportunidade de comprar aqui próximo, sem muita despesa de frete. Então, as condições muito boas que a gente vai fazer no leilão. Então, a gente tem que aproveitar e convidar todos os criadores da região, mesmo aqueles que não precisam comprar no momento, mas queiram vir conhecer os animais para uma futura estação de monta, como já adquirir esses animais ou adquirir futuramente, vai ter essa oportunidade de conhecer os animais.